Imagine que você vive na virada de dois grandes períodos da história humana, no final da velha era, antiguidade e no início da Idade Média. Como o mundo mediterrâneo teria aparecido pra você naquela época? Em que estados estavam as cidades? E quando foi isso mesmo? Quando a era antiga terminou e a medieval começou? Podemos achar essa data? E se sim, por quê? Questões sobre questões. Vamos buscar respostas. Como os espectadores regulares deste canal já devem ter descoberto, o principal período de tempo com o qual estamos lidando aqui é a era do final do Império Romano. Coincidentemente, esse período também é chamado de Antiguidade Tardia, a fase final da Antiguidade Clássica. O início da Antiguidade Tardia não é perfeitamente definido, mas normalmente é colocado por volta do ano 300 d.C. ou às vezes também com o início do reinado do Imperador Diocleciano, porque foi um tempo de profundas mudanças em todo o Império Romano e essa data era 284 d.C. Às vezes, a Batalha da Ponte Mílvia também é tomada como a data definidora do início da Antiguidade Tardia, porque naquele dia de outubro do 312, de fato, o destino do mundo foi decidido. Então, normalmente, por volta dessa época, 300 d.C., mais ou menos, é geralmente a data em que diríamos que a Antiguidade Tardia começou. Mas então, quando terminou? Quando terminou essa fase final da Antiguidade? Quando o Velho Mundo finalmente chegaria ao fim e a Idade Média começaria de verdade? Assim como o início da Antiguidade, definir precisamente a data de término da Antiguidade também não é possível, mas provavelmente teríamos que dar novamente um intervalo de anos. Alguns afirmam que a Antiguidade findou com o fim do Império Romano do Ocidente, porém, essa queda foi prolongada e nada notável ocorreu especificamente em 476 d.C. A destruição da Itália nas Guerras Góticas, que se desenrolaram de 536 até o final dos anos 550, certamente marcou parar a Itália o fim da Antiguidade e o início da Idade Média, mas não para o resto do Mediterrâneo. Então, isso provavelmente também não pode ser, mas o que foi absolutamente devastador para o Mediterrâneo foi a Guerra Bizantino-Sassânida de 602 a 628. Essa realmente foi a Guerra de Todas as Guerras, uma guerra total na qual o Império Romano do Oriente e o Império Persa-Sassânida lutavam em uma escala nunca vista antes. Muitas das antigas cidades e últimos locais remanescentes da Antiguidade foram completamente destruídos ou despovoados nesse conflito, na maioria das vezes ambos, e apenas uma década após a conclusão da guerra, do nada, surgiu um novo inimigo, e conquistou grandes partes do Império Romano do Oriente, terminando assim o quase milênio de unidade que o Mediterrâneo havia visto até este ponto. A partir daquele momento, o Mediterrâneo nunca mais seria o mesmo, sendo totalmente separado em duas esferas completamente diferentes de influência cultural e econômica, a europeia e a islâmica, uma divisão que perdura até os dias de hoje. Portanto, a perda de vastos territórios para Roma Oriental, a destruição de muitas das últimas grandes cidades antigas, a fragmentação do Mediterrâneo em diferentes esferas culturais, a redução do comércio, economias menores, e também o início da Idade das Trevas Bizantina, quando o Império Romano do Oriente e até mesmo Constantinopla encolheram massivamente. Esse período é em qualquer lugar desde o início até meados dos 600 anos. Esses 50 anos a partir de 602 d.C. em diante, o surto da Guerra Sazaniana até a perda das grandes províncias romanas do leste, esses 50 anos marcam para mim e para a maioria dos estudiosos o fim da Antiguidade e o início da Idade Média em todas as partes da Europa. Então, o que você teria visto durante aqueles últimos anos da Antiguidade Tardia? Bem, em 600 a.C., tudo ainda teria parecido muito bom. Ninguém suspeitava do que estava por vir. Na verdade, o Império Romano havia visto um grande renascimento e ainda era impressionantemente grande. A cidade de Constantinopla era absolutamente enorme. Centenas de milhares viviam lá. A maioria dos grandes monumentos do período romano clássico ainda estava intacta e bem preservada. Os aquedutos funcionavam perfeitamente. Ainda se podia admirar o antigo Capitólion de Constantino ou o Templo de Helios no Amastrianum. Ainda se podia ver os grandes fóruns imperiais em perfeito estado naquela época. Em suma, a cidade ainda era grandiosa e próspera. Esses foram os últimos anos em que o latim ainda era a língua oficial do tribunal em Constantinopla e impressionantes corridas de carruagens eram ainda realizadas no hipódromo da mesma forma que haviam sido no Império Romano por mais de 600 anos até aquele momento. Mas algumas outras grandes cidades antigas, como Antioquia, já eram ruínas meio abandonadas naquela época. Uma série de terremotos e guerras com a Pérsia haviam destruído aquela outrora grande cidade e se você tivesse caminhado por Antioquia em 600 d.C., já naquela época você teria visto desolação e decadência e uma população extremamente reduzida. Apenas 100 anos antes, a cidade ainda teria orgulhosamente 500 mil pessoas, mas em 600 d.C., provavelmente nem mesmo 10% desse número permaneceu. Isso é semelhante ao que você teria visto naquele mesmo ano em Roma. Apenas 30 mil pessoas viviam lá naquela época e os antigos grandes monumentos dos Césares já haviam começado a decair sem dinheiro, vontade ou pessoas para repará-los. A Idade Média realmente havia começado na Itália. Mas em Cartago, enquanto isso, na África, você não teria sentido nada da Idade Média. Essa cidade, que havia sido reconquistada pelos romanos sob Belisário no ano 533 d.C., ainda pareceria magnífica em 600 d.C. Aqui você pensaria que a Antiguidade ainda prevalece. O antigo Porto Redondo ainda estava em boas condições, ainda havia corridas de carruagens no hipódromo, muitos dos antigos templos ainda estavam de pé, embora, claro, convertidos em igrejas ou adaptados para outros fins, como armazéns. E até a Antiga Arena ainda estava de pé naquela época, mas, claro, há muito tempo deixou de ser usada para jogos gladiatórios, provavelmente desde meados do século V. Agora era usada como um espaço de armazenamento e às vezes como um local de encontro para anúncios políticos. Infelizmente, porém, as antigas termas de Antoninos também deixaram de funcionar em algum momento do século V, possivelmente danificadas no saque de Cartago de 439 pelos vândalos. Então, o último rei, vândalo Gelimer, destruiu o aqueduto em 533 na guerra contra os romanos, sob Belisário, e assim, por 600 dentro de Cristo, não havia mais água fresca para as antigas termas, nem elas foram restauradas. Em vez disso, uma oficina de cerâmica havia sido instalada lá, reutilizando o material antigo das termas para novos projetos de construção, como igrejas, das quais havia, claro, muitas por toda a cidade. Então, mesmo que Cartago tivesse por 600 d.C., perdido muito de seu antigo charme. Alguns prédios antigos ainda eram usados em uma cidade ainda grande, provavelmente com mais de 100 mil habitantes. Mas outra cidade que naquela época deve ter sido mais impressionante do que Cartago era Éfeso. Naquela época, esta antiga cidade grega já fazia parte do Império Romano há 730 anos, ainda era impressionantemente grande. Centenas de milhares de pessoas viviam lá, e muitos dos antigos edifícios da Antiguidade ainda estavam de pé. De fato, aqui em Éfeso, possivelmente mais do que em Cartago em 600 d.C., teria-se a impressão de que a Idade Média ainda estava longe. Agora sim, alguns dos magníficos edifícios antigos não existiam mais. O Templo de Ártemis, uma das sete grandes maravilhas do mundo antigo, havia sido severamente danificado em um ataque dos godos em 268 d.C., e então possivelmente nunca totalmente restaurado, até que foi definitivamente fechado em algum momento dos 400 por cristãos fanáticos. Suas pedras foram reutilizadas como material de construção, um destino comum a muitos edifícios do mundo antigo. Outros edifícios também foram danificados no ataque gótico de 268, como a Biblioteca de Celsus, que por volta de 600 d.C., havia se tornado apenas uma casca vazia, com apenas a fachada intacta por mais de 300 anos. E ainda assim, mesmo assim, o antigo porto ainda estava em uso, o antigo anfiteatro também, no entanto, não mais para peças de teatro, mas principalmente para anúncios públicos ou reuniões políticas. Mas muitos dos outros antigos templos ainda estavam de pé e muitas novas igrejas foram construídas sob Justiniano. A antiga rua principal com colunas ainda estava intacta e deve ter havido ainda uma atividade agitada naquela época. E ao contrário de Cartago, as antigas termas de Constantino ainda estavam em funcionamento. Então, em 600 d.C., você ainda podia ir às termas em Éfeso, ao contrário de Cartago ou Roma. Mas tudo isso estava prestes a mudar drasticamente. Em 614 ou 615 grandes partes da cidade foram destruídas na brutal Guerra Sassânida, reduzindo muito a população da cidade. Por volta da mesma época, o porto foi abandonado devido ao acúmulo de sedimentos do Rio Próximo e em 654 a cidade foi saqueada pelos árabes e assim rapidamente perdeu sua importância e grande parte da última semelhança com o mundo antigo. Por volta de 700 d.C., não restava muito da antiga glória. A Idade Média realmente havia chegado até aqui. E esses 100 anos de 600 a 700 d.C. veriam grandes transformações em muitos lugares. Outra grande cidade do mundo antigo era Alexandria, que, semelhante a Éfeso, ainda devia ser bastante esplêndida em 600 d.C. Claro, aqui também alguns prédios antigos e grandiosos já não existem mais. O Serapião havia sido destruído por fanáticos cristãos no final dos anos 300 e a antiga biblioteca, bem como o Mussayon, haviam sido danificados além do reparo e estavam em ruínas desde as guerras civis romanas dos 270 e 290 d.C. Alexandria havia deixado de ser o centro de conhecimento e aprendizado que havia sido por mais de 500 anos. No entanto, o grandioso antigo farol de Faros ainda estava de pé incrivelmente naquela época por quase 900 anos. Alexandria caiu no início dos anos 640 para o califado muçulmano e, consequentemente, muitos dos antigos edifícios da Era Romana gradualmente caíram em ruínas e seu material de construção foi reutilizado para a construção de outros edifícios. Então, aqui também, aquele período entre 600 e 700 d.C. pareceria novamente como o fim do mundo antigo, o fim da antiguidade. Mas até mesmo Constantinopla cairia em ruínas após o cerco Avar de 626, quando os aquedutos foram cortados. E com a perda dos carregamentos de grãos do Egito, após os árabes terem conquistado aquela província, a alta população não pôde ser sustentada. E assim, Constantinopla perdeu 80% de seus habitantes nas décadas seguintes a esse cerco. Muitas partes da cidade foram abandonadas e começaram a cair em ruínas e as pessoas se tornaram extremamente empobrecidas. Levaria cerca de 150 anos até que a recuperação começasse lentamente. Então, vemos que não importa onde olhemos, os anos 600 d.C. foram o fim da antiguidade tardia, o fim do mundo antigo. E por volta de 600 d.C., provavelmente foi a última vez que você ainda teria visto muitas das grandes cidades greco-romanas em esplêndida condição. Porque apenas algumas décadas depois, a Idade Média realmente começou. Muito obrigado por assistir e se você gostou deste vídeo, por favor, deixe um like e considere me apoiar no Patreon ou através de uma associação no YouTube. Eu ficaria muito agradecido. Muito obrigado. e claro, por favor, se inscreva para que você não perca nenhum vídeo futuro sobre a fascinante era do final do Império Romano. Gostaria de agradecer a todos que apoiam Majorianos, seja pelo Patreon, associação no YouTube ou doação via PayPal. Obrigado por apoiar Majorianos para que eu possa manter este canal sobre a história do final do Império Romano. Se quiser saber mais sobre Alexandria, assista ao vídeo no canto superior direito. Se desejar conhecer mais sobre as principais cidades do fim do Império Romano, assista ao vídeo no canto inferior direito. Grato novamente aos amigos da história romana. Grazie a tutti, Agobal.